Fala rapaziada, que é Cicero do canal CiceroSauro e hoje vamos testar aqui um time para essa Copa Nova que começou a Copa Captura, né? Mas antes de começar o vídeo, já se inscreve aí no canal e curte aí o vídeo para me ajudar. Então galera, na verdade aqui o que eu usei em todos os times foi o Lucario, os demais Pokémons que eu uso aí junto com o Lucario, eu fui mudando durante o vídeo, fazendo vários times para todo mundo ter uma ideia aí do que usar junto com um Pokémon que tenha Counter, que eu acho que é ideal para essa Copa aí, né? E no caso eu peguei o Lucario, eu até achei que não poderia usar Pokémons que vinham de ovo, né? Porque na teoria Copa é Copa Captura, então eu achei que era só quem era, só Pokémons que eram capturados, né? Mas tá podendo sim, Pokémons que você chocou durante esse período. Nesse caso aqui, tô usando o Eletrode e também o Lairon, né? Saí muito bem, o cara tava de Dilgong, teve que trocar, eu também troquei, ele botou uma Fada e eu botei um de Aço, né? E o Lairon tá fazendo um estrago aí na Fada, tanto é que farmou, né? Saiu ainda carregado, desferiu um ataque aí, pancada corporal no Dilgong. Aí entrou novamente o Eletrode, eu poderia colocar o Lucario, mas eu guardei um pouquinho mais porque achei que ia ter alguma coisa pra ele bater no fim, já que ele é um Pokémon muito forte e vai bufando, né? Escudei, continuei fazendo ataque, aí sim coloquei o Lucario, ele colocou um Golbat, ó, até me compliquei se for ver, né? Porque o Golbat se dá bem contra o Lucario. Mas ele não escudou o Shadow Ball aí, olha só o que aconteceu com ele, né? Então, eu também deixei quieto ali e tomei o Bola Sombria. Beleza, agora ficou tranquilo pro Eletrode, ó, farmou ali, já não tá mais com o ataque diminuído, né? Porque tinha tomado o Ice Wind ali do Dilgong, ele escudou, mandou o ataque, eu tinha um escudo, e aí o Eletrode carregou antes, né? Então, o Eletrode também é uma opção excelente, né? O ataque rápido dele aí, o Troca Elétrica dá um dano muito forte e ainda dá uma energia absurda, sendo que só 3 aí já carrega os ataques carregados aí pra desferir dos adversários. Agora eu coloquei o Lucario de lead, né? E dei uma mudada no time. Ele saiu de Abamasno, minha sorte. Até escudou ali o Power Up Punch. Eu escudei também, porque a gente tem que ter cuidado, porque o Lucario, ele é muito forte, mas ele também é muito frágil, né? Qualquer coisinha já tira muito. Olha só agora, ele colocou o Skarmory, o Skarmory é um Pokémon voador, mas dá dano neutro no Lucario. Olha só o tanto que o Lucario tá tirando com os counters bufados dele. Então o Lucario vai levar aí, só no Power Up Punch, bufando o counter. Olha só, não deu nem tempo dele dar o segundo ataque, eu já tô quase carregado de novo. veio ali um Castform Rain, e aí ele até me matou, mas já tirou quase metade da vida dele. O Incicote, dando os charms aí, não deu nem tempo do Abamasno fazer o ataque carregado. Acabei matando ele, ele mandou Esfera Climática pra cima do Golbat, que eu troquei. Aí o Golbat carregou já a presa venenosa rapidamente, e derrotou ele. Então mais um time aí, fiz umas mudanças, né? Mas sempre mantendo o Lucario, vou manter o Lucario em todas as lutas, estou mantendo ele até agora. Olha só que saída ótima, apesar de eu tomar super efetivo, ele toma um super efetivo ainda maior, né? Então o Obstagoon tá sofrendo aí, acabei farmando pra cima dele, apesar de ter gastado o escudo. Aí já veio o próximo Pokémon, poderia achar que era Shadow Ball, né? E não foi, então eu mandei um Power Up Punch. E aí, ele achou de novo que fosse Shadow Ball, escudou mais uma vez. Então, olha só, já arrancou os dois escudos ainda. Ainda veio o Golbat, aí ele mandou um Suduudo, olha que interessante, né? Tive que colocar ali, ó, em Cicote. Que ela vai tirando um dano maior que o Suduudo. Beleza, fiz o Suduudo gastar os ataques ali, e agora mandei novamente o Golbat. Porque o Evisaur toma uma porrada incrível do Golbat, né? Ele não faz praticamente nada, porque é um do tipo planta e venenoso é totalmente não efetivo aí, né? Contra o Golbat. Tanto é que eu nem vou escudar esse ataque dele, ó. Já veio ali, deixei. E aí, por fim, mandei até uma bola sombria pra garantir que ia matar, né? Mais uma mudança aí, coloquei Hypno e Bibarel agora. Junto com o Lucara, claro. Quagsire de saída. Melhor pro Hypno. Mas qualquer ataque aí do Quagsire é muito forte. Menos o Spray Ácido, né? Que só diminui minha defesa e não dá um dano realmente forte. Aí eu peguei e troquei. Quando ele mandou o outro Spray Ácido, deixei lá ele carregado, lá o Hypno. E o Bibarel aí conseguiu ainda até carregar um ataque contra o Raichu, mas o Raichu carregou antes, né? E aí, voltou o Hypno. Mandei já o ataque de gelo. Mais um, soco de gelo. Deixei ele com soco de gelo e soco trovoada, né? Foi escudado agora. Aí veio o nó de grama, não matou o Hypno. Olha que beleza. Deixou ali, o Raichu com um de vida e ainda o Lucara conseguiu dar um golpezinho ali o suficiente pra matar. Aí voltou aí com o Agsire. Carreguei antes. Power Up Punch. Ele escudou ainda o Power Up Punch. E agora, eu até fiquei com medo, né? Podia vir um terremoto ali, mas era Spray Ácido. Mas beleza, deu pra eu acabar farmando em cima. Aí, como eu já tava bufado o meu ataque uma vez, mandei um Shadow Ball pra cima do Ivisar. Olha só o que aconteceu. Quase hit kill, né? Pra ver a força absurda que o Lucario tem. Mais um testezinho aqui. Saída ruim também, né? Porque apesar de ele ser lutador, ele também é Dark aí, o Skaglin. Mas como ele carregou muito rápido, eu sabia que era Power Up Punch. Deixei. É claro que não vai tirar nada do Hypno praticamente. Mas a intenção dele provavelmente era farmar ali. Aumentar o ataque dele pra depois mandar o ataque Dark, né? O jogo sujo. Beleza, eu coloquei o Lucario. O Lucario tá tirando mais dele, né? E ele aceitou o último ataque ali do Lucario. Acabou matando, né? Agora botou o Skash. Mandei Power Up Punch pra cima dele. Já tirou metade da vida do Skash. Olha só que beleza. Aí entrou o Bibarel. O Bibarel se dá bem contra o Skash. Bomba de lama, ó. Não tira um dano muito forte. E aí entrou a Altária. Olha só que problema. Se eu não tivesse o Soco de Gelo aí com o Hypno, estaria realmente bem complicado, né? Tive que escudar. Mas o Hypno já tava bem carregado. A intenção é carregar antes dela aí esses dois ataques. Porque provavelmente um vai ser escudado, né? Se não escudar, vai tomar um dano absurdo. Provavelmente vai até morrer. Mais um. Coisa linda. O Hypno carregou antes ainda, né? Da Altária. E pronto. Tchau pra Altária. Agora veio o Skash. Já carregado. Mandou uma bomba de lama. Tirou pouco do Hypno. O Hypno com Confusion vai tirando muito mais. E nem precisou do Bibarel pra finalizar a luta ali. Então, galera. Algumas variações de time aqui. Mas todas com o Lucario, né? Pra mostrar que o Lucario é realmente um dos melhores dessa Copa. Eu citei outros Pokémons também que tem Counter aí. No outro vídeo que eu falo dos melhores Pokémons aí pra essa Copa. Como o Achamp. O próprio Scraft que a gente acabou de enfrentar. E outros aí que tem Counter, né? Mas eu acho que acaba sendo melhor fazer o Lucario mesmo. Ele toma dano neutro aí de Pokémons tipo Voador. E ainda tem a vantagem de que quando você choca um Riolo. Pra você dar o segundo ataque nele. Você gasta apenas 10 mil, né? Já esses outros Pokémons. Por exemplo, o Scraft. Realmente é 75 mil, né? E uma Champ é 50. Não é tão caro, mas também é caro. E já o Riolo. Você choca ele. E muitas vezes já tem o IV perfeito. Esse meu aqui foi só evoluir ele e ficou com 1.500 certinho. Não gastei nada de Dust pra upar ele. Apenas 10 mil pra dar o segundo ataque. Então, barato demais, né? Vale muito a pena. Até porque alguns Pokémons aí a gente fez pra essa Copa. Meio que nas pressas. E nem vai usar tanto no futuro. Porque tem melhores já pronto ali. No meu caso aí, por exemplo, o Hypno. Eu tenho um que tem um IV pro PVP melhor. Ali, que eu tinha pronto e usava. Mas, tô usando esse só porque preciso de algum Pokémon psíquico aí. Na minha opinião, o Hypno é um dos melhores. Pra ter nessa Copa aí e me ajudar, né? A ter resultados melhores. Então, galera. Tá aí alguns exemplos aí de time. Todos com o Lucara, é claro. Pra vocês terem uma ideia aí do que usar nessa Copa. Espero que tenham gostado. Meus amigos, curtam o vídeo. Se inscrevam no canal. Muito obrigado. Um abraço.